A, B, C, D Eu não consigo pensar Com esse dono risador eu não escrevi nada ainda Fala você Minha namorada é Minha namorada é Doida Não, não botei nada, eu ia botar algo mais criativo Me trocaria por Eu te trocaria por um Danone Tá sério Date perfeito Date perfeito, dentro das canas Eu coloquei Darno Eclipse Vai ser daqui a dois dias Oxi, vai ser Olha lá em cima da telha ali em cima Eu quero Defeito, doida Não, eu tô dizendo defeito Doida, oxi Que mais gosta em você Eu gosto do teu dedão Eu gosto da tua doidice De novo, entra sem criatividade Uma mania De deixar limpo Nossa mania é dedar o nariz É É, tu gosta da telha do nariz Eu gosto Stop B B Meu namorado é Eu coloquei que você é bocudo Minha namorada é bonita Obrigada Me trocaria por Banana frita Eu te trocaria por uma BMW Eita, como me trocaria Date perfeito Eu coloquei Pra gente no baile da 17 Baile da 17 Banco da Praça Defeito Oxi, não tem não Eu coloquei bagunceiro Que você é bagunceiro Tudo bem O que você mais gosta em mim? É, do boquete Ai, Lucas Eu coloquei gosto do bico do seu peito Uma mania sua Eu não pude ter me discutado não Eu coloquei beijo grego Que tu gosta? Eu não gosto do bico do seu peito C C C É, ABC Minha namorada é Calma Eu tenho que você é careca Ai, ela é foda É Te trocaria por Eu não botei nada Eu botei um caderno de 20 matérias Eu coloquei cagar junto Tu quer cagar junto comigo? É, mas nós não cabe Na privada Ah, cagar na mesma privada É Que loucura Defeito Não botei Cabeçuda Cabeçuda? A tua cabeça é bem pequenininha, né? Eu sou cabeçuda? Eu sou? Eu sou cabeçuda? Tá cabeça igual do que a minha Mas eu sou cabeçuda? Feia? Não Rosto de balão O que eu mais gosto em você Seu cabelo, eu acho lindo Perfeito Coloquei seu cunhão Uma mania A tua é cagar assistindo TikTok A tua é cuidar da vida dos vizinhos Eu sou cabeçuda, amiga Eu tô brincando Eu sou cabeçuda A, B, C, D, E, F, G Minha namorada é... Botei gostosa Eu coloquei que você é greludo Tipo, se você fosse uma mulher Eu imagino você que acharia que é bem grande Sabe? Mulher greluda? Sim Seria uma mulher greluda? Eu seria Eu se trocaria por uma goiaba Que faz tempo que eu não como Uxi! Botou também? Eu botei goiaba verde com sal Caramba Que foda Desde perfeito Garage de um show Eu coloquei Guanabara Nunca andei de ônibus Eu pensei também Defeito Eu não botei não Eu botei gostar de cantar Vou dar um spoiler aí do CD novo Esse é meu defeito É você gosta de me lascar, viu? O que eu mais gosto em você? O que eu mais gosto em você é quando você geme alto Ai, menino! Eu botei sua gargalhada, olha Uma mania Eu não botei não Eu botei gosta de fast food Minha namorada é Alma gêmea Eu coloquei que você é amável É amável? É Que adorável Eu te trocaria por um amendoim salgado Sabe aqueles bem salgadinhos? Sim Eu te trocaria por um almoço com o Neymar Ih, faça isso não É brincadeira Isso aqui é um papel Vamos entender, né? Dete perfeito Amanhecer na praia Eu coloquei andar de bicicleta no trânsito Tu quer matar a gente, caceta Isso é legal Um defeito Almoçar pouca comida Botei amar dar o cu Esse não é meu defeito, não Esse não é meu defeito, não Não, né? Beijo de onda, minha irmã Pergunta pro Neymar O que eu mais gosto em você? Abraço Coloque a cabeça da sua Criança, não bebe cerveja não Me dê pra cá Minha mãe Eu sou adulto, eu sou criança Eu quero ver você beber Ô meu tio Ô meu tio Eu sou adulto Eu sou adulto, velho Eu sou adulto Eu sou adulto, eu sou criança Eu tenho medo também Eu também tenho Ô meu tio, eu tenho medo escuro Acenda a luz logo daqui Eu vou ver se ficar escuro Eu vou chorar